A melhor coisa do mundo, eu garanto, é com o socorro beijando A noite inteira foi assim, eu vou gravar ali, vou comprar o cebó A melhor coisa do mundo, eu garanto, é com o socorro beijando o seu pai Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? E ela respondeu, eu quero é dançar como beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? E ela respondeu, eu quero é dançar como beijando Hoje eu marco o meu desejo, e eu me marco, é que show! A noite inteira foi assim, eu vou gravar ali, vou comprar o cebó